Fala galera, beleza? Aqui é o Igor Racing pra estragar com a língua portuguesa e hoje com mais um vídeo aqui pra vocês, desta vez trazendo de fundo aí Fórmula 1, 2013, 13, como é que fala o cara no início né? Eu já tinha gravado esse vídeo antes, mas deu problema no meu microfone como sempre, eu não sei se vai sair com a mesma qualidade do outro, que o outro eu comentei mais à vontade né? Desculpa eu estar jogando muito mal, é porque eu fiquei muito tempo sem jogar o Fórmula 1, 2013, ok? Eu estou aqui pra falar um pouco sobre as mudanças que vão ocorrer na Fórmula 1 em 2014, que como muitos já sabem vai mudar muita coisa no regulamento Além dos motores que vão ser mudados do V8 atual aspirado para o V6 Turbo, tem outras coisas e uma delas que está incomodando muita gente é o novo regulamento aerodinâmico É que o bico, ele fica mais baixo atualmente, mas o que tem de ruim nisso, assim, antigamente era muito bonito o bico baixo O chassi, eles não, o chassi, a carroceria por inteiro, eles não mudaram nada O que é que acontece? Só o bico vai poder diminuir o tamanho, ou seja, vai ficar que nem os de 2009 Só que tem um porém, pode não ficar como os de 2009, pode parecer um macaco Aqui sabe aquele macaco branco, com cara avermelhada, com nariz gigante? Então, pode ser tipo aquilo, ou então você dando o dedo né? Você pode, por exemplo, não pode mais parecer na frente do Fórmula 1, você não morre Zueiro É, tomara que isso nunca aconteça, né? É, se ficar assim, vai ficar muito feio E parece que há um regulamento que diz que a Fórmula 1, cada ano tem que ficar mais feio, cara Em 2012 apareceu aquele degrau no bico devido ao regulamento em que o chassi devia ser mais, tinha um certo tamanho E o bico também tinha um certo tamanho, o bico era mais baixo que o chassi e tinha que fazer aquele degrau bizarro Olha que foi bizarra essa regra, não tem nada a ver, velho, pra que aquilo? Qual a necessidade daquilo, né? É, além do bico, a Fórmula 1 2014 também vai mudar o motor, como todos já sabem, né? O motor vai sair do V8 aspirado atual, com aquele ronco fino maravilhoso Para o V6 Turbo Que vai lembrar bastante os antigos Fórmula 1 Que nem sempre a Fórmula 1 teve ronco fino Os Guerreiro sabem, né? A Fórmula 1 nunca, não foi sempre ronco fino O ronco fino veio na década de 90 Por causa do primeiro dos motores V10, né? Eu acho que foi os motores V10 que acrescentaram foram os V8 Foram os V10 Não, os V10 foram os V10 Ah, eu esqueci agora Eu só lembro que foi na década de 90 Que foi incrementado esses roncos finos Ficaram finos, né? Mas nem sempre a Fórmula 1 foi assim É, abaixo de 1988 Os Fórmula 1 também eram turbo Se não me engano, né? Foi em 88 que parou 89 que não foi fabricado mais Por aí É, e no Fórmula 1 2013 Se você pegar o modo clássico Pega a Lotus ou a Ferrari de 1988 Você vai poder ouvir o ronco E é muito, muito da hora O som do turbo a cada troca de marcha Porque a pressão é muito alta É 1.5 TSI, eu acho, né? Eu não tô lembrado agora aqui, cara Era 1.5 A pressão era absurda, né? Não era tanto como o BMW i4 De 1.400 cv Mas era absurda a pressão E cada troca de marcha Era sensacional, cara O som da pressão do turbo E por aí vai Os carros, por causa desse motor menor Vão ficar também menores, né? A traseira vai diminuir Acho que uns 30 cm Por aí É, além do motor Também É, é O motor Por causa dessa diminuição, né? Vai ser um V6 1.6 turbo Ele vai ter 650 cv Contra 750 do V8 aspirado É, mas não se desanimem Por quê? O carro vai ficar mais leve Vírgula, né? Porque o tanque vai aumentar E muito E o Kers também vai aumentar A durabilidade E a potência incrementada No carro É Se eu não me engano O Kers vai adicionar Mais de 100 cv No No Fórmula 1 É F1 Kers Breaking F1 2014 Vou pesquisar aqui É melhor eu pesquisar Pra É confirmar Te dar um número exato Do que Do que Eu dar Um nome Um Numero Errado, né? Então Aqui já tá No site da Fórmula 1 Ele tem dizendo O novo Kers De 2014 Irá incrementar 160 BHP E irá durar 33 segundos Por volta Isto é muita coisa Vai aumentar As ultrapassagens Vai Vai aumentar As voltas Vão ficar mais baixas Isso não sei Nesse caso Do motor V6 Antigamente Dobrou Dobrou Literalmente A potência do Kers Era 80 A BHP E só durava 6.67 segundos Agora ele dura 33 segundos É muita coisa Pra uma volta Uma volta Tem em média Que 1 minuto e meio Ou seja Pra não ficar aquela coisa Chata De Vettel 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 E eu já tava Desconsiderando A primeira posição A segunda posição Era mais do que importava Era Um saco Eu espero que a Williams Melhore seu desempenho Porque a Williams Reformou muita coisa Ela tá É uma Williams Praticamente muito Nova Com os pilotos Com os pilotos Felipe Massa E Esqueci Esqueci o nome Do finlandês E Lasqueira Eu esqueci O nome do finlandês Pera aí Aqui tem o nome dele Oh O chefe Bottas Bottas Felipe Massa E Bottas Felipe Massa Vai passar o conhecimento Que ele tinha Da Ferrari Pra Williams Agora ele vai estar Mais livre Porque ele vai ser O piloto número 1 Da Williams Ele vai estar Mais livre Não vai estar Aqui E tem uma questão Galera Kimi Raikkonen E Fernando Alonso Na mesma equipe Vai dar treta Porque Kimi Raikkonen Não abriu nem pra Grosjean Com o pneu Estraçalhado Kimi Raikkonen Com o pneu Estraçalhado Mandou a volta Se fuder E não Abriu passagem Pra Grosjean O Grosjean Só passou Porque ele Saiu de traseira Foi no O GP Da Índia Isso Ficou Ficou muito famoso A fase dele Pra botar até No Facebook Foi engraçado Foi engraçado Ver a Kimi Raikkonen Fazendo isso Com a Lotus A Lotus já estava Devendo dinheiro Pra carai Pra ele Muito dinheiro Era muito dinheiro É É isso Porque É Não sei A Ferrari Não vai deixar A Ferrari vai tentar Fazer isso Mas Kimi Raikkonen Não vai deixar É Agora que eles Tem dois campeões Na mesma equipe Dois campeões Arriscados Dois campeões Frios Quer dizer Alonso tem um certo Senso de humor Kimi Raikkonen É aquele Stand-up Ele é frio Mas ele tem aquelas Piadinhas dele Mas vai brincar Com o Kimi Raikkonen Vai brincar com ele Enquanto Quando era Na época Do Schumacher Tinha aquela questão Do Barrichello E tudo Era ridículo Aquilo que a Ferrari Fazia Eu sou muito fã Do Rubens Barrichello Estou gostando Muito Quando ele está Na Stockar Ele está agindo Muito bem Tomara que ele não Volte a Fórmula 1 Para não dar O mesmo problema Eu espero que o Felipe Massa Corra muito Eu sou muito fã De vocês Rubens Barrichello Felipe Massa Eu vou dar um abraço Aqui nesse vídeo Para vocês Apesar Eu não sei Se vocês vão ver Esse vídeo É Obviamente que não 90% é de chance Porque o tempo De vocês É meio corrido Então galera Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Dando aqui minhas Opiniões Sobre a Fórmula 1 2014 Lembrando que O carro da Mercedes Será revelado Mercedes ou McLaren Eu não estou Lembrado agora No dia 24 de janeiro Aí a gente vai ter Uma ideia Mais ou menos Do como vai ser Os próximos carros Porque tem 24 de janeiro 29 de janeiro E também tem A Mercedes Dia 27 Eu acho Eu acho Eu não sei Eu vi na página Do Jason Putter Não foi o Jason Putter Oficial É uma página Que o pessoal usa Não se esquece De assinar o canal Se você está Vendo esse Primeiro vídeo Eu faço vídeo De jogos de corrida Simulador Arcade Entre outras coisas Dá o feedback Do canal Confere o último vídeo Onde Eu fiz Eu fiz O Need for Speed World Já tinha um tempo Para eu fazer O Need for Speed World Eu fiz Dual de 4 Em inglês Eu fiz um pouco Em inglês Porque eu falei Em português Mas o inglês Está muito Enferrujado Eu precisava Usar ele Então eu tive uma ideia Eu fiz um vídeo Diferente Em inglês Para vocês Teve gente que veio Me perguntar E eu tinha botado Na descrição Porque Cava em inglês Teve gente que veio Me perguntar Lembrando galera Leiam a descrição Que são Que são É importante Não vai Falando Falando Coisas Sem sentido Beleza Um beijo No pâncreas Falou Ah Obrigado Pela sua audiência É muito Importante Também Falar isso Obrigado Pela audiência Que você Nos deu Me deu Vi o vídeo Até o final Falou